As plantações foram encontradas na área do rio Cucuí e a PM chegou ao local por meio de denúncias e do serviço de inteligência. A mata cerrada dificultou o acesso dos policiais que tiveram de usar helicópteros e técnicas de rapel para chegar aos pontos de cultivo da erva. No total, 375 mil pés e sementes de maconha foram destruídos durante a operação, que contou com o apoio de forças especiais e da Força Nacional de Segurança. Ninguém foi preso porque o local estava abandonado. A Operação Paz da Metrópole também esteve em Manaus no fim de semana. Percorreu postos de gasolina e bares, fechou estabelecimentos e deteve vários suspeitos. A intenção é estender esse trabalho até 6 de fevereiro.